Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Que essa semana seja abençoada, iluminada, que tenhamos aí bons frutos nessa semana. E se Deus quiser, ele há de abençoar que teremos sim, tá bom? Vamos acreditar, vamos ter fé que tudo dá certo, hein, gente? Energia positiva, tá bom? Quem ainda não me conhece, me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever, basta você clicar aqui embaixo no inscrever-se, ativa o sininho para que você receba as notificações e não se esqueça do joinha, tá, pessoal? O joinha ajuda muito o canal, mas você ajuda também outras pessoas, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, tá? Bora para o nosso conteúdo, para o nosso assunto de agora, desse vídeo, importantíssimo. Peço para que vocês fiquem comigo até o final, tá? Vou falar com vocês sobre a atualização da margem social. Quem aí está ansioso por notícias da margem social? Coloca aqui nos comentários que eu já te conto, tá certo? Vou falar também sobre um prazo, pessoal, que acabou hoje, tá? Hoje. Os bancos já encaminharam os nomes para o INSS hoje. Encerrou, tá certo? Então fica comigo até o final para que eu possa te explicar, para saber se você está nesse meio, se o seu nome foi encaminhado para o INSS, tá certo? Eu já vou contar esse assunto para vocês, tá? Então vamos falar da margem social que muitas pessoas estão ansiosas pela aprovação. Como vocês sabem, a margem social está em tramitação. Acredito que todos vocês saibam aí o que é a margem social, né? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, tá? A margem social, vou falar brevemente para você, para quem ainda não sabe, né? Que a margem social, ela é o quê? Ela prevê uma linha de crédito especial para os aposentados, pensionistas, servidores e militares, tá? Todas essas categorias poderão pegar até 20 mil reais. Olha que maravilha, né? E o melhor de tudo, pessoal, com uma taxa de juros excelente, 2,5% ao ano, 2,5% ao ano, baixíssima. E ainda terá 4 meses para começar a pagar. Isso é a margem social, onde muitos estão ansiosos, que estão precisando, vai resolver a situação e ela está em tramitação. Eu já tinha trazido aqui para vocês no canal, que ela já havia sido aprovada em uma comissão, correto? Pois bem, gente, agora ela já foi aprovada na segunda comissão. Olha que maravilha, que notícia boa. Nós temos mais duas comissões. E aí, pessoal, prestem atenção, hein? Se for aprovada nas quatro comissões, então, todas aprovarem, o que acontece com a margem social vai direto para o Senado, gente. Não precisa passar por plenário da Câmara dos Deputados. Aprovou nas quatro comissões, vai direto para o Senado. Então, gente, está dando certo. O nosso trabalho, juntamente com vocês, está saindo tudo bem, tá? Então, vamos continuar nessa pegada forte, acreditando. Por isso que eu falei no vídeo, positividade, gente. Vamos acreditar. Então, mais uma comissão aprovada. Já temos duas, hein? Tá bom? Gostaram da notícia? Coloca também aqui para mim, para que eu possa saber, tá certo? Eu gosto de sempre estar interagindo com vocês na medida do possível, tá certo? Agora, vou falar com vocês sobre esse assunto que é bem delicado, que muitas pessoas podem ser pegas de surpresa. Então, por isso, eu estou trazendo o vídeo para esclarecer a vocês. Então, fica aí até o final para que você possa entender e saber se o seu nome já foi encaminhado para o INSS pelos bancos, tá? Terminou hoje, gente, o prazo. Hoje foi o último dia e muitos nomes, todos os bancos já fizeram as suas listas e já mandaram para o INSS. Gente, isso é referente a quê? A prova de vida. Quem deveria fazer a prova de vida entre julho e agosto de 2020, teria que ter feito até hoje, obrigatoriamente, tá? Se você ainda não fez, corre, mas corre porque o seu nome já foi encaminhado, tá? Mas, se você correr, você ainda tem tempo de talvez o INSS não suspender o seu benefício. Agora, se você não fizer, meu amigo, minha amiga, você terá sim o seu benefício bloqueado, tá? Então, pessoal, hoje os bancos já encaminharam as listas dos nomes de quem não fez a prova de vida entre julho e agosto de 2020, tá certo? Então, se agilizem aí, hein? Se é o seu caso, corre, faz aí pelo aplicativo ou vá até a agência amanhã e resolve esse problema, porque, se não, vai ter surpresa no pagamento, tá certo, pessoal? Então, tá bom, coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre a prova de vida, tá? Eu quero saber a sua opinião, tá certo? E compartilhem para que mais pessoas possam saber, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!